Fala galera, vou levar vocês para dar uma voltinha aqui comigo na pista de Interlagos Só que lamentavelmente a bateria da câmera não deu conta do recado Então, infelizmente, vai ser só um pequeno pedaço, uma pequena volta Nem deu para completar completamente o circuito Mas, pelo menos para o pessoal sentir um pouquinho Do que é dar um rolé numa pista de corrida de verdade Lembrando que aí eu não estava competindo com ninguém, sim Contra eu mesmo Era um tipo de track day de regularidade Você escolhia o tempo que você queria andar E tentava andar o mais próximo possível Dentro do tempo que você escolheu Muita gente perguntou, DG, quanto você pagou para poder dar esse rolé? Bom, eu não paguei nada, eu fui convidado pelo jornalista gente boa lá do Autoentusiastas O Bob Sharp, ele me convidou, conseguiu para mim um credencial de imprensa E a ideia era justamente essa Mostrar para vocês que existe esse tipo de atividade Esse tipo de torneio de regularidade E é muito legal, eu vou deixar na descrição do vídeo O link do torneio de regularidade Para que você, talvez no futuro, possa participar desse evento bem legal, bem divertido Que é poder andar numa pista de corrida de verdade Foi muito bom, muito legal Eu não abusei do carro Afinal de contas, esse carro é o meu carro de passeio É o meu carro particular Agora eu digo para vocês uma coisa Fiquei bem tentado A montar um carrinho para poder brincar de verdade numa pista E aprender de fato A pilotar numa pista de corrida Que não tem nada a ver com as ruas, né pessoal? É isso aí, espero que vocês gostem Desculpa por não ter conseguido Mais imagens Mas foi muito legal, muito divertido E recomendo a todos Beleza? É isso aí A segundinha enchendo o motor A alfinha passeando Um abraço, turma Tudo de bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí